Quer aprender a fazer essa delícia? Vem comigo! Gente, um vídeo anterior a esse, eu fiz o nhoque e eu separei esse pedacinho aqui de massa. Reservei e eu vou fazer agora as bolinhas de queijo que eu falei, que eu mencionei no outro vídeo. Inclusive, eu vou deixar aqui no card desse vídeo, o vídeo do nhoque. Aí, no vídeo do nhoque, você vai saber como preparar essa massa aqui. Você vai pegar a massa, vai abrir assim, na palma da tua mão, uma conchinha. Vai colocar o pedaço do... esse queijo aqui que eu estou usando é um mussarela. Vai fechar assim, ó. E aí, vai fazer a bolinha. Tá vendo? A coisa mais fácil que tem é fazer bolinha de queijo. Depois que vocês fizerem essa massa aqui, vocês nunca mais vão querer fazer salgadinho tradicional no fogo mesmo, que essa massa é deliciosa. Fica super leve esse salgadinho, muito bom mesmo, super recomendo. E é com a massa do nhoque, do vídeo anterior a esse. Vou deixar aqui no card do vídeo, eu vou fazer de novo, ó. Abre aqui assim, ó. Dá espaço. Bota a mussarela. E aí, fecha a bolinha. Vocês podem estar fazendo com queijo branco. Ou com qualquer outro recheio, né? No caso aqui, eu estou fazendo bolinha de queijo. Porque é o que eu tinha preparado, que eu tinha que ir pronto já em casa. E aí, para aproveitar o restante da massa, eu estou fazendo essas bolinhas aqui. E a gente gosta muito de bolinha de queijo também. Eu vou preparar todo ele e depois eu volto aqui para mostrar. Gente, aquela massa que sobrou um pouquinho do nhoque, deu para fazer essas bolinhas aqui. Tá vendo? Deu poucas, bolinhas de queijo que eu fiz. Aí eu vou passar aqui no leite. Se fosse muita quantidade, eu passaria no ovo. Mas como é só pouquinho, eu botei o leite. E aqui é farinha de rosca. Aí você passa aqui assim, ó, no leite. Passa aqui na farinha de rosca. Tá vendo? Super fácil. E já bota numa outra vasilhinha para congelar. Então, eu vou fazer todo esse processo aqui. Nessas bolinhas e vou congelar. Então, ó. Passei no leite, na farinha de rosca. Agora, eu vou colocar uma tampinha e vou congelar. Vai para o freezer. Eu não vou fazer ele hoje. Eu vou deixar para fazer na sexta-feira. Para o final de semana. E aí, quando eu fritar, eu termino de gravar esse vlog aqui da bolinha de queijo. Olha, gente. Olha. Olha isso. Que delícia. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.